Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de cálculo 2. Vamos dar continuidade então, o que nós iniciamos no vídeo anterior, que foi o estudo do vetor gradiente. No vídeo anterior nós definimos o que vem a ser esse vetor gradiente, e eu prometi lá que nós traríamos algumas importâncias desse vetor. Bom, chegou a hora, chegou o momento de nós mostrarmos para vocês, ou pelo menos apresentarmos para vocês, quais são as principais importâncias desse vetor gradiente. Para isso, nós vamos responder duas perguntas. A primeira delas, se você tem uma função de duas ou de três variáveis, e você pode calcular a derivada direcional nas mais diversas direções. Basta você pegar um vetor unitário qualquer, vetor unitário em qualquer direção, e você calcula então a sua derivada direcional. Isso para funções diferenciadas, vamos considerar funções diferenciadas. E aí você pode se perguntar, bom, mas é direções a infinitas direções, que eu posso considerar o vetor unitário. Então você pode se perguntar, em qual direção, de todas essas infinitas direções, qual é a direção em que a função varia mais rapidamente? Ou seja, em qual direção a derivada direcional, ela varia mais rapidamente? E aí o seguinte também, sabendo a direção onde a função varia mais rapidamente, você pode se perguntar qual é a taxa máxima de variação. Qual é o máximo que uma função pode variar instantaneamente em um determinado ponto? Essas vão ser as respostas que nós vamos dar nesse vídeo de agora, e para isso nós vamos continuar usando nossas duas bibliografias, especialmente a sétima edição do livro do estúdio. O que nós vimos no vídeo anterior, então? Só lembrando o que vem a ser o gradiente de uma função, de duas variáveis e de três variáveis é a mesma coisa. Então o gradiente de uma função é o vetor, é um vetor, no caso de duas variáveis ele tem duas componentes, a primeira componente do vetor, ele é a derivada parcial da função em relação a x, calculada no ponto x, y, e a segunda componente do vetor é a derivada parcial da função em relação a y, calculada no ponto x, y. Então o gradiente da função no ponto x, y é este vetor aqui, que é dado por essas duas derivadas parciais, sempre no ponto x, y. Você também pode usar essa anotação aqui, a derivada de f em relação a x na direção y, a derivada parcial de f em relação a y na direção y. Com essa anotação de gradiente que nós vimos, nós também temos que a derivada direcional de uma função diferenciável na direção de um vetor unitário u, ela é o gradiente da função vezes ou, ele é o produto escalar, desculpa, ele é o produto escalar do gradiente da função por esse vetor unitário que te dá a direção, está certo? Esse vetor unitário serve para dar direção, você sempre toma ele unitário, porque o que importa nesse caso é a direção que ele nos dá, apenas isso, tá? Para funções de três variáveis é a mesma coisa, se você tem uma função de três variáveis diferenciável, se ela for diferenciável, a derivada direcional na direção de u é o gradiente da função no ponto x, y, produto escalar com esse vetor unitário u. Bom, agora vamos fazer uma análise, vamos fazer uma pequena análise, vamos pegar uma função diferenciável, nem preciso mais falar que as nossas funções aqui são, quando eu vou falar em gradiente e função, especialmente derivada direcional, vamos sempre considerar funções que sejam diferenciáveis, tá? Vamos considerar, então, uma função de duas ou três variáveis e um ponto p que está no domínio dessa função. Você pode, como eu já tinha dito para você, você pode considerar as mais diversas derivadas direcionais possíveis da função nesse ponto p. são infinitas. Pega um ponto p e qualquer vetor unitário, apontando para qualquer direção. Como a nossa função é diferenciável, nós vimos no teorema no vídeo anterior, que você sempre pode calcular a derivada direcional, quando a função for diferenciável para qualquer ponto no domínio e para qualquer direção, tá? O que essa derivada direcional nos dá? Ela nos dá as taxas de variações de f em todas as direções possíveis. Claro, se você quer considerar todas as derivadas direcionais, se você considera todas elas, o que você está fazendo, na verdade, é considerando todas as taxas de variações da f em todas as direções possíveis. E aí vem a pergunta, que nós já colocamos no início do vídeo, qual dessas direções a f varia mais rapidamente, qual é a taxa máxima de variação? E é isso que nós vamos ver agora. Essa vai ser a resposta. Para isso, nós temos que olhar para o vetor direcional, para a derivada, desculpa, para a derivada direcional da nossa função f. Como nós já sabemos, como a nossa função é diferenciável, a derivada direcional de f na direção de u é o gradiente de f produto escalar com o vetor unitário. O caso é que você sabe, lá da geometria analítica, que esse produto escalar, você pode escrever assim, norma do primeiro vetor, vezes a norma do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Isso vem lá de GA. Lá de geometria analítica, pega o livro de geometria analítica e você vai ver. O produto escalar pode ser dado por essa fórmula aqui. Lembrando que o produto escalar é um número, norma do vetor é um número, norma do outro vetor é um número, cosseno do ângulo também é um número. Bom, como a norma do vetor u é um, porque ele é um vetor unitário, então a derivada direcional de f na direção de u é o módulo do vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, o gradiente e o vetor u, que nos dá a direção da derivada. Bom, aí você pode se perguntar, pode se perguntar não, você pode observar, você fala, olha, essa derivada direcional aqui, que é esse produto, norma do gradiente vezes o cosseno de θ, ela vai ser máxima quando o cosseno for 1, porque eu não sei se você lembra, o cosseno ele varia de menos 1, ele varia de menos 1 até 1. Então, o maior número possível que pode ocorrer aqui é quando o cosseno do ângulo for 1. O cosseno do ângulo é 1 quando o ângulo entre os dois vetores for 0, ou seja, quando o gradiente e o vetor u têm a mesma direção. Quando eles têm a mesma direção, o ângulo entre eles é 0, e, portanto, nós temos o seguinte, o valor máximo da derivada direcional é isso daqui, norma do gradiente vezes o cosseno de 0, como o cosseno de 0 é 1, então, o valor máximo que a derivada direcional pode assumir é o módulo do vetor gradiente. E isso nos dá... Ah, e claro, qual é a direção? Qual é a direção de maior variação? Na direção do vetor gradiente. Então, por isso que essa é uma das importâncias do vetor gradiente. Ele nos dá a direção da variação máxima, e, além disso, a sua norma vai nos dar o valor máximo ou a variação máxima da f em algum... Ele dá o valor máximo da derivada direcional de f naquele ponto. Certo? Isso é o que fala exatamente esse teorema. Se você tem uma função de duas ou três variáveis diferenciável, o valor máximo da derivada direcional é o módulo do vetor gradiente, e isso ocorre quando o vetor u e o gradiente tiverem a mesma direção. Então, na direção do vetor gradiente é que a nossa derivada direcional é máxima, tá? E esse valor máximo é o módulo do vetor gradiente. Então, o que acontece? O sujeito pede... O sujeito pede para você calcular uma certa derivada direcional. Aí você vai lá, calcula a derivada direcional, bonitinho, o uso daquele produto escalar, né? O vetor gradiente escalar como vetor unitário, faz as continhas e você acha lá um certo valor. Beleza, guarda esse valor. Aí você vai calcular o módulo do gradiente. Aquele número que você encontrou, ele tem que ser menor ou igual ao módulo do vetor gradiente, para o seu resultado ter chance de dar certo. Se aquele valor da derivada direcional que você encontrou for maior do que a norma do vetor gradiente, refaça as suas contas, você errou em algum lugar. Por quê? Porque o máximo da derivada direcional é o módulo do vetor gradiente, em cada ponto, tá? Em cada ponto. E a direção de maior variação é na direção exatamente do vetor gradiente. Então, essa é uma das importâncias do vetor gradiente. Ele nos dá o valor máximo da derivada direcional em um ponto, e além disso, ele nos mostra qual é a direção desse crescimento máximo, tá? Então, vamos a um exemplo. Vamos a esse exemplo aqui. Nos dá uma função de duas variáveis, x vezes e elevado a y, e ele está pedindo a taxa de variação de f no ponto de coordenadas 2 e 0. A direção da taxa de variação que ele quer é na direção de p para q, onde q é dado por esse ponto aqui. Meio na coordenada x e 2 na coordenada y, tá? Bom, se você quer a taxa de variação, você nessa direção de p para q, então, no fundo, o que você está querendo? Você está querendo a derivada direcional da função na direção do vetor pq. É isso que você quer. Para você determinar a taxa de variação ou, então, a derivada direcional da função, você precisa do vetor gradiente. Então, por isso que nós calculamos aqui o vetor gradiente. Como é que ele é calculado? Ele é composto, a primeira coordenada, pela derivada da função em relação a x. Essa derivada em relação a x vai dar e elevado a y, porque e elevado a y é uma constante. Derivando x, isso dá 1. Então, a primeira coordenada é e elevado a y. A segunda coordenada é a derivada dessa função, derivada parcial em relação a y. O x vai ser uma constante. Derivando e elevado a y, em relação a y, dá o próprio e elevado a y. Então, por isso que a segunda coordenada aqui dá x e elevado a y. Como ele quer a taxa de variação no ponto 2, zero, então, você vai calcular o gradiente no ponto 2, zero. Então, você vai aqui. No lugar do y, você coloca zero. No lugar do x, você coloca 2. E aí, você vai encontrar este vetor aqui, o vetor 1, 2. Certo? Então, esse é o nosso vetor gradiente. Qual que é o módulo dele? Observe que o módulo dele é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso dá a raiz de 5. Então, a raiz de 5 é o módulo deste vetor gradiente. Então, significa o quê? Esse módulo me dá a taxa de variação máxima. Nós queremos determinar a taxa de variação da função, nesse ponto, na direção pq. Esse número que nós vamos determinar, ele tem que ser menor ou igual à raiz de 5. No pior dos casos, ele pode ser raiz de 5. Está certo? Então, vamos lá. Bom, ele está querendo a derivada direcional na direção de p para q. Então, está querendo na direção do vetor pq. Como é que eu calculo o vetor pq? Eu pego a coordenada x do ponto q, subtraio da coordenada x do ponto p. Isso vai dar 0,5 menos 2, isso vai me dar menos 1,5 na coordenada x. Na coordenada y, eu pego a segunda coordenada do ponto p, subtraio da segunda coordenada do ponto p, isso vai me dar 2 na segunda coordenada. E quando você for calcular a norma desse vetor aqui, você vai ver que esse vetor aqui não é um vetor unitário. Então, você tem que transformar ele em um vetor unitário. Como você faz essa transformação? Pega ele e divide cada uma das coordenadas pela norma desse vetor. Fazendo isso, você vai obter o vetor menos 3 quintos na primeira coordenada, 4 quintos na segunda coordenada. Agora sim, isso aqui vai ser um vetor unitário e ele tem a mesma direção desse vetor pq aqui. Então, a taxa de variação de f na direção que vai de p para q é essa derivada direcional aqui. É a derivada direcional da f na direção desse vetor 1 calculado no ponto 2 e 0. Isso dá o gradiente, é o produto escalar do gradiente, que nós já calculamos, pelo vetor unitário, que nós também já determinamos. Então, vai ficar 1 que multiplica menos 3 quintos mais 2 que multiplica 4 quintos. Fazendo as contas, isso dá 1. Então, você pode observar que esse valor que nós encontramos aqui, ele realmente é menor do que a raiz de 5 e, portanto, o nosso exercício, a nossa solução tem chance de dar certo. Se nós tivéssemos, por exemplo, encontrado aqui, sei lá, 3, certamente o nosso resultado estaria errado. Por quê? Porque como o vetor gradiente tem norma raiz de 5, o máximo da derivada direcional que você pode ter naquele ponto é raiz de 5, que é exatamente o que pede o próximo exemplo. Está pegando a mesma função, a mesma função, e está perguntando em qual direção a taxa de variação é máxima nesse ponto e qual é essa taxa de variação. A taxa de variação máxima, ele ocorre na direção do vetor gradiente. Então, na direção do vetor 1, 2. A taxa máxima de variação é um módulo desse vetor que nós já sabemos, já tínhamos feito as continhas antes, da raiz de 5. Então, o máximo da variação é a raiz de 5 na direção desse vetor gradiente. Essa foi a primeira importância do vetor gradiente. Agora, vamos para a segunda. Vamos para a segunda importância. Vamos lá. Vamos considerar f uma função de duas variáveis, na variável x e na variável y, e vamos pegar p um ponto de coordenadas x0 e y0 que está no domínio dessa função. O que nós sabemos do teorema anterior, esse teorema que nós acabamos de ver? O vetor gradiente, nesse ponto, nos dá a direção de aumento mais rápido da nossa função f. Isso é o que nós vimos no teorema anterior. Taxa de variação máxima é a direção do aumento máximo da nossa função f. Além disso, além desse teorema, além dessa importância, nós também temos isso aqui. Você pode mostrar, nós não vamos fazer isso aqui, porque as contas são relativamente extensas e técnicas, então não vale a pena trazer isso aqui. Você pode olhar lá no livro, o livro faz. Mas dá para mostrar que o gradiente o gradiente da função no ponto x0 e y0 ele é perpendicular à reta tangente à curva de nível que passa por esse ponto. Como esse ponto p ele está no domínio da função, você pode calcular a função f nesse ponto. Isso vai te dar um número, sei lá, isso vai te dar um número k. Bom, para esse número k, você considera a curva de nível associada a esse número k. Então está aqui a nossa curva de nível. Bom, nessa curva de nível, essa curva tem o ponto p, justamente porque a função calculada nesse ponto dá exatamente k, então o ponto p pertence a essa curva de nível. O que nos dá o vetor gradiente? Qual a propriedade do vetor gradiente? ele é perpendicular a essa reta tangente, a essa curva de nível nesse ponto. Aí você se pergunta, mas por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, se você considerar o mapa topográfico de um morro, se você considerar um mapa topográfico, suponha que a função f de x, y, ela representa a altura acima do nível do mar do ponto de coordenadas x, y. Então você tem ali o nível do mar, próximo da montanha você pode considerar um plano, você pode considerar o plano da montanha, suponha que ele esteja ao, pode supor que ele esteja ao nível do mar, supor, não precisa, mas a nossa, essa função, então, essa função f, suponha que ela te dá a altura em relação a esse nível do mar. Não confunda nível do mar ali com terra plana ou coisa assim, só estou considerando localmente, localmente a terra pode ser considerada localmente a terra pode ser considerada plana, localmente, não, totalmente, tá? e suponha que a sua função ela nos dá a altura acima do nível do mar desse ponto de coordenadas x, y, tá? Então o que que acontece? A curva de aclive, de aclive, desculpa, de aclive máximo, ela pode ser desenhada se você tomar todas as perpendiculares a todos os pontos, a todas as curvas de nível dessa, desse mapa topográfico, né? Então o que que eu estou dizendo aqui? aqui eu estou dizendo o seguinte, você tem vários, você tem vários, várias curvas de contorno aqui, várias curvas de nível, certo? Várias curvas de nível aqui, várias curvas de nível. Tá, aí você vai partir desse ponto aqui, você parte desse ponto, você quer chegar o mais rápido possível lá no topo. Então você partiu desse ponto, para qual direção você vai para chegar mais rápido? Você pode ir em várias direções, em várias, várias, várias direções, você pode ir. A minha recomendação é, vá na direção do vetor gradiente. Se você for na direção do vetor gradiente, você estará indo no, 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 na direção em que o nível, o nível, o aclive, ele é máximo. Você vai conseguir chegar num nível superior mais rapidamente. Então beleza. Então deu isso daqui, você andou e chegou nesse ponto aqui, nessa outra curva de nível. Chegou aqui, aí você deu uma parada, e aí você se perguntou, para qual direção, observe que você pode ir para as mais diversas direções para chegar no topo. As mais diversas direções. Você está aqui, aí você vai se perguntar, para qual direção eu devo andar para que eu chegue no topo o mais rapidamente possível. A resposta sempre é em direção ao vetor gradiente. O vetor gradiente, lembrando, ele é perpendicular à curva, ou seja, ele é perpendicular à reta tangente da curva de nível nesse ponto. Então você vai na direção do vetor gradiente que é perpendicular à curva, que é perpendicular à reta tangente, nesse caso. Aí você andou, chegou até aqui. Foi na direção máxima e chegou aqui nesse outro ponto. Você faz a mesma coisa. De novo, você tem infinitas direções para você ir, tem infinitas direções, e você vai sempre querer andar na direção que você vai chegar mais rápido possível lá no topo. Essa direção é exatamente a direção do vetor gradiente, ou seja, é a direção do vetor que é perpendicular a essa curva. ser perpendicular à curva significa ser perpendicular à reta tangente naquele ponto. Então, beleza. Aí você decidiu que ia para cá. Então você andou e chegou até aqui. E aí você vai fazendo exatamente as mesmas coisas. Claro, essas curvas de nível aqui, elas estão muito distantes, né? 100, 200, 300, isso pode ser números que estão muito distantes. Então você pode andar até a curva de nível 110, 120, 130, e sempre andando na direção do vetor gradiente naquele ponto que você está. Tá certo? Sempre fazendo isso. Vetor gradiente em relação à curva de nível. na prática isso pode parecer meio besta, né? Mas você nunca sabe. Daqui a pouco você está tendo que programar alguma coisa, está tendo que projetar alguma rota, por exemplo, de um foguete para o espaço, alguma coisa assim. Não sei, estou só chutando aqui, né? E você tem que saber qual é a rota, qual é o caminho em que a sua partícula vai chegar mais rapidamente possível lá no seu destino, né? Então, uma das ideias é essa. é você sempre utilizar o vetor gradiente quando você está trabalhando com funções de duas variantes. Beleza? Com isso, nós vamos ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Eu adoro esse vetor gradiente, eu acho ele fantástico, né? Justamente porque ele nos dá essa taxa de variação máxima e nos dá a direção de crescimento máximo de uma função. Isso é fabuloso, tem aplicações muito práticas, como nós acabamos de ver. Beleza? Deixa eu parar de falar aqui. Um abraço e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.